Pra você, você consegue botar muito dinheiro teu nesse tipo de empresa que tá 5 mil vezes a receita? Eu não consigo comprar 250 milhões, esperar 250 milhões de anos. Eu não vou estar viva até lá. Então eu prefiro comprar um banco do Brasil que fica negociando o quê? Você sente que os investimentos mais chatões são os que mais dão certo? É óbvio, porque o óbvio é ignorado pela maioria. Porque ela fala, não, não é possível que é só isso. A galera quer as pimentinhas. Tem que ter um segredo. É um segredo. Não tem segredo. O segredo já foi revelado tantas vezes, ele tá tão escancarado que as pessoas ignoram. O segredo tá no tempo, basicamente. É isso que você tá falando. Exatamente. Eu tenho uma crítica a alguns bancos. E claro, no preço, tá? Eu tenho uma crítica a alguns bancos. Vai. Que eu acho que eles poderiam ter comprado há mais tempo fintechs e bancos digitais. É verdade. Essa é uma crítica. A única empresa que acertou muito em cheio no Brasil foi o Itaú, quando comprou a XP. É verdade. Ele foi um puta trade. Foi. Mas o Bradesco podia ter comprado o C6. Podia. Porque eles estão tentando fazer esses banquinhos em casa, digitais. Não vai, né, Pete? Não vai. É. Eles tentam mudar o nome. Negócio de It, Nex. Você conhece alguém que usa o Nex? User Experience. Usa o Nex? Não, não. Nubank, você conhece? Conheço. Você conhece alguém que usa Nubank? Eu também... Eu conheço. Eu uso. Eu uso. Sim. É um jeito de eu tentar ser mais jovem. Nubank. Você só queria um cartão com uma cor diferenciada. Com uma cor diferente. Mas você acha que esses bancos, então, pequenos, podem disruptar o mercado ou não? Você acha que os bancões vão adquirir e vai tudo ficar ali dentro de casa? Não. Estão disruptando o mercado, né? Os bancos já estão perdendo boa parte das suas receitas de serviço. Então, assim, eles estão se mexendo. Isso é ótimo para quem é consumidor. E é ótimo para quem é investidor também. Porque você tira esse pessoal ali do berço esplêndido e, pessoal, vamos trabalhar. Vocês ganham uma baita grana aqui. Não é para ficar sentada, montada nessa grana toda. Não. Vamos trabalhar. Então, eu acho ótimo. E eu acho que não é uma guerra, na verdade. Quem vai sair ganhando é o consumidor. E, cara, por enquanto, eu acho que os grandes bancos estão ganhando. Excelente. Porque não chegamos ainda na aprovação, né? Cresceu em, poxa, em base, atende muita gente, mas agora que botaram grana preta nisso, o investidor quer ver resultado. Então, vai ter que prometer o que cumpriu quando fez o IPO. Então, esse é o momento. É difícil isso daí. Vamos ver. É esperar para ver, né? É, eu vejo muita gente fazendo modelos quanti, a gente até roda uns lá. Eu acho interessante usar a tecnologia casando com as coisas. Mas, uma vez, não sei se foi você que postou, ou a própria AGF, o teu pai, tipo, com uma régua e dois balanços, assim, ele fazendo umas contas, tipo, de cachola, assim, não sei se tinha uma HP ou não, enfim, ele estava, tipo, traçando retas entre dois balanços, assim. Foi você que postou isso daí? E, na hora que eu vi, eu falei, cara, esse valuation raiz, barra feeling, barra tempo de mercado, ele se provou ser mais assertivo do que aquele modelo que a gente roda com 53 inputs, desde não sei o que lá, você cria o modelo perfeito, e aí você vê a pessoa que faz o básico, o básico não, porque ele tem muito tempo. Mas, o negócio mais raiz, ele funcionando, assim, você, você, quanto mais você convive com o seu pai, mais raiz você fica, do tipo, mais raiz. Foda-se, é, foda-se os múltiplos, foda-se não sei o que lá, eu, eu, eu vejo um cara aqui riscando o balanço. Você, você tende a isso? Não só riscar balanço, mas pra você entender, o, cara, os números ali do balanço, eles vão dizer, é uma fotografia. A gente gosta de bater perna e ir na empresa pra conhecer o contexto também, né? Gastar uma sapatola. Gastar, é isso que faz a diferença. Tchau. 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 Tchau.